Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Laura Vidal. Bom, nós temos falado muito sobre carreira e eu vou dar hoje dicas aqui importantes pra você ampliar seu autoconhecimento naquelas habilidades que são muito, muito, muito relevantes. Tô aqui hoje com o meu estagiário, então, por favor, ele tá estreando aqui, meu dog, o Bobzinho. Deixa aí seu like já pra ele voltar nos próximos, se não, pode ser que ele saia aqui no meio, hein? Então, vem comigo pra gente entender como aprofundar o seu autoconhecimento nas habilidades que vão fazer muita diferença pra sua carreira. Então, vamos lá! Hoje eu separei aqui alguns comportamentos que são muito importantes que vão te ajudar a deslanchar a sua carreira. E eu vou trazer um conceito um pouquinho diferente. Eu vou falar o que que faz uma pessoa que tem esse comportamento, que tem essa habilidade, ou seja, como você faz isso na prática. E como esse ponto, se ele for muito exagerado, né? Se você tiver com essa presença desse comportamento de uma forma muito emblemática no seu dia a dia, ele pode, por vezes, acabar sendo aí uma casca de banana, pode te levar a alguns escorregões. O primeiro comportamento que eu separei aqui pra gente é sobre aprendizagem, autodesenvolvimento. Então, uma pessoa que tem autodesenvolvimento, o que que ela faz na prática? É uma pessoa que procura por desenvolvimento no seu dia a dia. Então, faz a reflexão, poxa, eu preciso aprender esse conhecimento novo, essa habilidade nova, um relacionamento. Pessoa que tá sempre buscando iniciativas de desenvolvimento. É uma pessoa que tem uma automotivação pra dirigir o seu aprendizado. Então, é mais do que aprender quando a empresa te paga um curso, quando você é convocado pra um treinamento, e sim aprender quando você, entendendo que é um lifelong learner, que é uma pessoa que aprende constantemente, vai atrás e direciona suas ações de desenvolvimento. E também o que a gente fala nesse comportamento de autodesenvolvimento é a questão de buscar desafios. Então, o aprendizado, a gente já sabe, a gente já falou algumas vezes aqui, ele não se dá apenas quando a gente tá numa sala de aula, ou lendo um livro, alguma coisa desse tipo. A gente aprende muito na prática. E nós, adultos, especialmente, né, essa estratégia funciona muito. Então, esses são comportamentos que você deveria buscar, incorporar no seu dia a dia. E o que que pode ser a casca de banana que eu comentei ali de pessoas que têm isso em excesso? Bom, primeiro, são pessoas que podem focar muito em aprender. Então, sabe aquela pessoa que tá o tempo todo buscando um treinamento, buscando um conhecimento, só que ela nunca aplica? Ou ela tá fazendo tanto isso que ela acaba, por exemplo, por vezes, não cumprindo com outras obrigações. de entrega no trabalho, ou mesmo seus outros papéis aí na vida, de tanto que ela tá focada nisso. Então, pode ser aí, né, um lado não tão bom de uma pessoa com excesso desse comportamento. E uma outra situação que a gente tem que ficar muito atenta, é aquela pessoa que nunca acha que tá bom o suficiente. Ou seja, é uma pessoa que vai perdendo a autoconfiança. Então, sabe aquela coisa que quanto mais eu sei, mais sei que nada sei, né? Ou seja, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso aprender muito e tudo mais. E ótimo, isso é verdade. A gente, de fato, né, tem muito a aprender, muito a conhecer. Só que o fato de buscar desenvolvimento não pode ser um efeito paralisante, né? Um efeito que te cause uma, que afete a sua segurança, a sua autoestima, no sentido de você achar que nunca é suficiente, que nunca tá bom, né? Pra você poder aplicar, tá? O segundo comportamento que eu vou destacar aqui, que é muito importante pra sua carreira. Ser uma pessoa orientada a feedback. Então, primeiro a gente falou do autodesenvolvimento, agora a gente tá falando do segundo comportamento aqui, que é orientada a feedback. Uma pessoa que tem essa orientação pra feedback no dia a dia, o que ela faz na prática? Bom, primeiro que ela é uma pessoa que procura por feedback, de diferentes fontes. Eu vou pedir feedback pra minha equipe, pro meu cliente, pro meu fornecedor, pras pessoas que eu me relaciono na minha vida pessoal também, né, checar, tá tudo bem? Como que você tem visto aí, né, a nossa relação e tal? Então, é uma pessoa que tá aberta a conversar, a entender a perspectiva dos outros. Pessoas orientadas a feedback, né, com uma boa competência nisso, elas veem a crítica como algo construtivo. Então, é o que a gente fala, né, de criar casca. Você consegue ouvir uma crítica, você consegue ouvir um feedback negativo, digamos assim, mas entender que isso é um ponto de reflexão, pra você ver o que que aplica e o que que não se aplica na sua vida, né? O que que serve, o que que não serve, pra que você possa atuar sobre ele. E as pessoas também orientadas a feedback, elas colocam, né, o feedback em perspectiva, no sentido de, poxa, deixa eu entender quem tá me dando esse feedback, qual era o contexto, e onde mais eu posso tá apresentando esse mesmo comportamento, que precisa de uma correção, ou que é um comportamento bom, né, um feedback positivo, um feedback de reconhecimento. Onde mais isso tá acontecendo, e como que você pode trabalhar melhor com isso. Se é um ponto forte, como que você pode dar ainda mais evidência pra isso. Se é um ponto de desenvolvimento, como que você pode atuar, né, pra minimizar ou pra resolver essa questão. Qual que é o overuse, que a gente fala, né, o uso exacerbado, excessivo dessa habilidade, e que pode trazer alguma, algum efeito colateral, né, algum efeito negativo. As pessoas que são muito orientadas a feedback em excesso, elas podem ter um foco muito grande em agradar os outros. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu vou pedir feedback, né, que eu vou querer ouvir, mas aí, já que eu vou perguntar, já que as pessoas vão falar, ah, é melhor que venham elogios, né, ninguém gosta de receber crítico o tempo todo. Então, se eu sou muito focada e orientada a feedback, excessivamente, eu posso ser uma pessoa que tende a buscar agradar o tempo todo. E aí, a gente vai perdendo, né, um pouco de, ah, da nossa forma de ser, de espontaneidade e de liberdade, né, de ser quem nós somos, tá? Um outro ponto que pode acontecer pra quem procura demais é não tomar nenhuma ação sem antes consultar outras pessoas. O que que significa? Significa que eu peço tanto feedback que chegue um momento que eu posso até inverter essa relação. Ao invés de eu consultar as pessoas depois, entender como foi, eu quero o feedback antes, eu quero a validação, né, eu quero essa, eu acabo ficando dependente desse feedback pra tomar uma decisão. E isso é muito ruim, tá? Então, esses são pontos que a gente tem que se atentar pra que a gente não fique, né, no extremo de, ah, não peço nada de feedback ou dependo totalmente de receber feedback. E a terceira habilidade, terceiro comportamento que eu quero trazer aqui hoje pra que você foque, pra você poder desenvolver a sua carreira é em relação à reflexão. Então, a pessoa que faz reflexões, que leva isso como uma habilidade importante na sua carreira, são pessoas que aprendem a partir de erros. E como que você aprende a partir de erros? Não é uma coisa automática. Errei, aprendi. Claro que não. Ela exige uma coisa no meio que é a reflexão, né? Então, entre o erro e você aprender a ponto de aplicar em outra situação de forma correta, você tem que ter refletido aqui no meio do caminho. O que que deu certo? O que que deu errado? Onde eu preciso ajustar? Como que eu faço isso de uma outra forma? Como que eu faço isso melhor da próxima vez? Então, são pessoas que aprendem a partir do erro, tá? Outra questão de quem tem essa habilidade da reflexão desenvolvida é que são pessoas que conhecem a causa, né? O que motiva ali, o que causa os seus sentimentos e humores. Por quê? Porque se eu tô irritada, se eu tô cansada, se eu tô frustrada, eu faço aqui, eu tiro um momento de reflexão, seja uma reflexão individual, seja um processo de coaching, um processo de terapia, conversas com pessoas da sua confiança, para que você entenda, poxa, toda vez que eu fico irritada, eu percebo que a causa foi porque uma pessoa me contrariou. Ah, então isso me deixa irritado. Então, pessoas que geram, que têm essa habilidade de reflexão, são pessoas que acabam aí, né? No dia a dia, conhecendo a causa dos seus humores e dos seus sentimentos, tá? Quem faz muito isso, quais são as ciladas que podem acontecer? Onde que a pessoa pode escorregar? Essas pessoas podem ficar muito presas ao passado. Ah, então, ao invés de eu chamar isso de reflexão, o excesso disso pode ser aquela pessoa que não para de remoer o passado, que fica refazendo tantas, tantas, tantas vezes a cena para ver onde errou, o que pode ser diferente, o que foi, não sei o que, o que o outro falou, que não consegue evoluir, que não consegue andar para frente, né? Então, fica muito presa no passado. E também, o excesso da reflexão é, às vezes, a pessoa se tornar muito autocrítica, né? Num nível que começa, de novo, a causar mais problema do que uma autocrítica construtiva, positiva, que te mobiliza a evoluir, a aprender constantemente. Então, a autocrítica excessiva é, eu não sou boa o bastante, tá vendo? Eu errei de novo, olha, eu fiz isso aqui, aquela pessoa me deu tal feedback. Então, eu reflito tanto sobre isso que acabam abalando minha autoestima, minha autoconfiança, e fico muito autocrítica. E também autocrítica no sentido de, tudo eu quero analisar. Eu quero analisar desde o projeto mais importante, né? E emblemático na minha carreira, até, poxa, deixa eu repassar meu dia inteiro aqui, quem foram as pessoas que eu falei, qual foi o tom de voz que eu usei. Então, a pessoa fica muito nos pormenores ali, nas minúcias, e acaba, né? Não tendo uma reflexão um pouco mais ampla, um pouco mais significativa, no sentido de o que que é relevante, né? Não dá pra gente ficar repassando 100% do nosso tempo, 100% do que a gente viveu. Então, se você, né? Que tá aqui buscando um desenvolvimento de carreira, buscando uma reflexão de carreira, olhar pra esses três comportamentos, conseguir trazê-los pro seu dia a dia, se você ainda não os tem. E também, se você já tem, fazer uma reflexão, se você não tá com overuse, né? Com uso em excesso, pra que você não caia nessas ciladas, eu tenho certeza que esses pontos, esses comportamentos, podem te ajudar demais a ter sucesso aí nos seus objetivos profissionais. se você gostou desse vídeo e conhece alguém que tá buscando desenvolvimento de carreira, que tá querendo evoluir profissionalmente também, compartilha o vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, né? Coloque nos grupos aí de WhatsApp o link do vídeo, pra que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas e aí, às vezes, ajudar alguém num momento bastante importante. Então, deixa aqui também, né? Os seus comentários, suas sugestões de temas, quais são os seus dilemas de carreira, o que você quer ver que a gente discuta aqui, que a gente traga aqui pro canal, pra que a gente possa cada vez mais atender aí as suas necessidades. Eu te vejo no próximo vídeo. Saúde. Transformation Insights.